Faz uma pausa, tu mereces. Vai ficar cheio de sono. O Spider-Man está aí! Hmm, assim dá imediato. Ah! Cobre isso! Um lagarto bonito! Sporky! Ok, está bem. Eu não preciso dormir. Ah! 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 na meia da atuação. Aqui vai a dor! Não, não, não! Não, não! Não, não! Estou na verdade! Não, não! Ok, vocês atrasaram-se bastante. Lamento, vão ser multados pelo atraso. Não vão perder outra vez! Não vai 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 perder outra vez!